Oi gente, agora que a gente concluiu o estudo das leishmanioses tegumentares, nós iremos estudar na aula de hoje a leishmaniose visceral, que é uma leishmaniose causada por espécies de leishmania que apresentam tropismo, ou seja, afinidade por vísceras como fígado, baço e medula óssea. A leishmaniose visceral tem distribuição mundial e é considerada uma doença negligenciada. A leishmania acontece com muita frequência na América do Sul, mas também no norte do continente africano, sul da Europa, Oriente Médio e também na Ásia. Existem basicamente duas espécies de leishmania que provocam a leishmaniose visceral, a leishmania donovani, que é muito comum no continente asiático, e a leishmania infantum, também chamada leishmania chagase, que é muito comum no sul da Europa, norte da África e aqui na América do Sul. Essas leishmania provocam leishmanioses de comportamento diferente. A leishmania donovani, por exemplo, lá na Ásia, se caracteriza como uma antroponose, ou seja, é uma doença que circula entre seres humanos, transmitida pela picada de um inseto, um flebotomínio, do gênero flebotomos. Já a leishmaniose visceral aqui na América do Sul se caracteriza como uma antropozoonose, ou seja, é uma doença que circula entre seres humanos e animais, notadamente canídeos, e é transmitida pela picada das fêmeas de um outro flebotomínio, agora do gênero lutzomia. Como aqui na América do Sul a leishmaniose visceral se caracteriza como uma antropozoonose, ela acomete seres humanos e cães, por exemplo. E os cães com calasar apresentam magreza, alopécia, que é a queda excessiva de pelo, ferimentos nos focinhos, nas orelhas e nas patas, unhas crescidas, ou seja, são sinais e sintomas muito característicos de cães com calasar. Mas nós vamos focar aqui nos sinais e sintomas de seres humanos com calasar, uma vez que a doença pode passar de cães para seres humanos através da picada de insetos do gênero lutzomia. Acompanha aqui comigo então quais são os sinais e sintomas de pessoas com calasar. As pessoas apresentam febre irregular de longa duração, com hepatosplenomegalia, que é o crescimento do fígado e do baço, possuem linfadenopatia, anemia com pancitopenia, ou seja, a queda de hemácias, queda de leucócitos e queda de plaquetas sanguíneas, hipergamaglobulinemia, caracterizando-se por uma grande quantidade de imunoglobulina circulando no sangue, e hipoalbuminemia, com uma drástica redução da albumina cérica, emagrecimento, edema, principalmente nas extremidades e região abdominal, carquexia, que é a perda de massa muscular, debilidade e, se não tratada, pode levar a óbito. É bom lembrar que, como é uma doença de distribuição mundial, ela recebe uma sinonimia muito variada pelo mundo inteiro. Lá na região da Ásia, por exemplo, ali, Índia, Paquistão, Afeganistão, ela é chamada de calasar. Calasar, inclusive, vem do hindu, que significa mortífera. Alguns chamam de febre dundum. Na região do Mediterrâneo, ali, sul da Europa e norte da África, é muito comum essa doença leishmaniose visceral em crianças, e lá ela é chamada de leishmaniose visceral infantil. Já aqui no Brasil, na América do Sul, ela é chamada de leishmaniose visceral americana ou simplesmente calasar. E, embora existam várias formas de transmissão, por exemplo, pessoas que trabalham com pesquisa envolvendo sangue, possivelmente contaminado com leishmania chagase, ou leishmania infanto, podem, em acidente laboratorial, contrair a doença. Transfusão de sangue é uma possibilidade. A transmissão congênita durante a gravidez ou no momento do parto é uma outra possibilidade. Mas 99% das vezes a transmissão se dá através da picada de um flebotomínio, que aqui na América do Sul pertence ao gênero lutzomia. São lutzomia fêmea que, quando picam animais infectados e se contaminam, picam seres humanos ou outros animais e fazem a doença circular entre os hospedeiros vertebrados. Dessa forma, como nós vimos, inclusive, no ciclo biológico, naquele filminho, lá na leishmaniose tegumentar, a transmissão se dá pela inoculação de promastigotas metacíclicos durante a picada do flebotomínio, ou seja, do lutzomia aqui na América do Sul, em hospedeiros vertebrados. Quanto ao ciclo biológico, o ciclo biológico é o mesmo que nós vimos na leishmaniose tegumentar, com uma diferença, o tropismo da leishmania chagase, ou leishmania infanto, para as vísceras, notadamente para os macrófagos hepáticos, para a medula óssea e para o baço. A primeira etapa do ciclo biológico que nós iremos observar se dá no hospedeiro vertebrado, que aqui no caso está exemplificado por um ser humano. Quando o inseto do gênero lutzomia aqui nas Américas, contaminado com a leishmania, começa a se alimentar de sangue de um ser humano, ele injeta um pouco de saliva, para que o sangue não coagule, e junto com a saliva vai sendo introduzido a forma promastigota da leishmania. Observe nesse esquema que, através da prósbócida do inseto, ele suga sangue, mas ele introduz promastigotas que vão penetrar nas células do hospedeiro. Elas são fagocitadas inicialmente, por exemplo, por neutrófilos, e depois de um tempo começam a parasitar outras células do nosso sistema imunológico, como as células dendríticas, invadem os fibroblastos e, através da corrente sanguínea, começam a se espalhar pelo corpo inteiro, atingindo os macrófagos. É dentro dos macrófagos que o ciclo ganha a sua característica mais importante. As formas promastigotas invadem os macrófagos, e uma vez dentro do macrófago, elas transformam-se em amastigotas dentro do vaculo parasitóforo. Uma vez que se transformam em amastigotas, o flagelo desaparece e elas começam a sofrer ciciparidade ou divisão binária, resistindo ao ataque dos lisossomos do macrófago. De tanto se multiplicar, as formas amastigotas começam a aumentar em grande quantidade dentro do macrófago e vão fragilizando o macrófago. De tão fragilizado, o macrófago se rompe e vai liberar essas formas amastigotas que vão invadir outros macrófagos, em um ciclo que vai se repetindo inúmeras vezes dentro do hospedeiro vertebrado. Observe que, nesse esquema, o macrófago já está densamente parasitado por amastigotas e termina por se romper, liberando esses amastigotas na corrente sanguínea que vai, a partir desse ponto, invadir outras células e outros órgãos, afetando principalmente fígado, baço e medula óssea. Já o ciclo no inseto vetor se inicia quando o inseto vetor do gênero Lutzomia, aqui nas Américas, picando um hospedeiro vertebrado contaminado com leishmania, faz o reparto sanguíneo e, ao engolir o sangue, engole macrófagos contendo amastigotas no seu interior. Esses macrófagos, uma vez dentro do tubo digestivo, ficam circunscritos dentro de uma membrana chamada membrana peritrófica. Após a ação do suco digestivo do inseto, essa membrana peritrófica se rompe e aqueles amastigotas que entraram junto com os macrófagos transformam-se em promastigotos metacíclicos no tubo digestivo do inseto. Esses promastigotas, a partir do rompimento da matriz peritrófica ou membrana peritrófica, vão se libertar dessa espécie de casulo e vão invadir a mucosa intestinal do inseto, iniciando um processo de multiplicação. Essa multiplicação é uma sissiparidade ou divisão binária, como vocês podem verificar nas imagens. Após um período de multiplicação, essas formas promastigotas vão se fixar na mucosa intestinal do inseto vetor e vão migrar em direção às suas glândulas salivares, sendo que os parasitas e restos de sangue digeridos terminam sendo eliminados pelo tubo digestivo do inseto. Note que agora, os promastigotos que se multiplicaram e conseguiram sobreviver vão migrando em direção à porção anterior do tubo digestivo de lutzomia e vão se fixar numa região chamada estomodeu. Para isso, elas utilizam o seu flagelo e, com o movimento de vibração, essas formas promastigotas terminam por atingir as glândulas salivares de um inseto e, quando ele vai picar um novo hospedeiro vertebrado, ele termina introduzindo essas formas promastigotas metacíclicas no hospedeiro, contaminando um hospedeiro vertebrado. E é precisamente devido a esse tropismo da leishmania chagase ou leishmania infanto para os órgãos ou vísceras do sistema hematopoético ou sistema fagocídico mononuclear, que são fígado, baço e medula óssea, que as alterações patológicas se materializam mais nesses órgãos e com repercussão a partir desses órgãos. Vamos compreender, então, como é que se dá a patogenia do calazar em seres humanos. A leishmania chagase é, portanto, um parasito de células do sistema mononuclear fagocídico. Os amastigotas se multiplicam dentro do macrófago inicialmente na pele, causando uma lesão não ulcerante chamada de leishmanioma. Com o tempo, esses amastigotas visceralizam, ou seja, migram para órgãos como fígado, baço e medula óssea. Passa a haver uma maior densidade de amastigotas, portanto, nesses órgãos linfóides. A leishmania chagase, ou leishmania infanto, é bastante rara na circulação periférica do homem. Entretanto, é bastante comum na circulação periférica de cães e raposas. E, particularmente, essa característica da leishmania chagase ser bastante rara na circulação periférica de seres humanos, entretanto, bastante comum na circulação periférica de cães e raposas, é que torna cães e raposas os reservatórios naturais dessa doença. Porque, quando lutzomia pica um ser humano contaminado ou infectado com leishmania, dificilmente ela vai se contaminar, porque dificilmente, em seres humanos, as leishmanias vão estar circulando no sangue periférico. Entretanto, ao picar cães ou raposas que estão com calazar, como o sangue periférico desses animais está densamente parasitado por leishmania, precisamente é aí que lutzomia vai contrair a leishmania e vai transmitir para outros hospedeiros vertebrados. Por isso que esses animais, repito, são chamados de reservatórios naturais da doença. Quanto aos aspectos clínicos, o período de incubação, na maioria das vezes, varia de 2 a 7 meses. A hepatosplenomegalia, que é o crescimento do fígado e do baço, se deve basicamente devido a uma hipertrofia e hiperplasia das células do sistema mononuclear fagocítico. A medula óssea, densamente parasitada, reduz a produção de hemácias, levando à anemia, e reduz a produção de leucócitos, levando a uma leucopenia. Com o tempo, começa a aparecer uma glomerulonefrite proliferativa, que pode levar, inclusive, à insuficiência renal, e uma pneumotite intersticial. Esses dois últimos aspectos clínicos são bastante relevantes para os casos crônicos e mais graves da doença. A doença tem um espectro clínico bastante variável, e isso se deve, basicamente, à interação, à relação parasita-hospedeiro. Depende, basicamente, da cepa do parasito que você contrai, depende da resposta imunológica do hospedeiro, estado nutricional do hospedeiro, dentre outros aspectos. Vamos dar uma olhada quais são os aspectos clínicos ou manifestações clínicas dessa doença. Acompanha comigo. A leishmaniose visceral pode ser assintomática, e, aliás, na maioria das vezes, em áreas endêmicas, ela é assintomática. Ela pode se manifestar de forma subclínica, com uma sintomatologia inespecífica, com febre baixa, tosse seca, diarreia e prostração, mas que são sinais e sintomas que não evidenciam ser leishmaniose. Ela pode evoluir para uma forma aguda, onde o paciente apresenta altos títulos de IgA e IgG, e o parasito passa a ser mais comum no fígado. E, em algumas situações, ela evolui para uma forma crônica, com o abdome aumentado devido à hepatosplenomegalia, um emagrecimento progressivo e acentuado, e pneumonia. No Brasil, a doença se concentra mais na região nordeste, que apresenta a maior parte dos casos registrados anualmente, entretanto, ela já começa a se espalhar por outras regiões do país, inclusive para a região sul, que já começa a registrar os primeiros casos. O tratamento dos casos é feito apenas em seres humanos com os antimônios pentavalentes, e é preconizado a eliminação de cães infectados, muito embora seja uma prática ainda muito controversa. O controle do vetor é extremamente difícil de ser feito, mas tem que ser um foco das autoridades, bem como o controle de cães vadios, que são os cães que circulam pelas ruas sem dono. Quanto à vacina, existem vários projetos em desenvolvimento, e a vacina é uma previsibilidade para o futuro, já tendo, inclusive, vacina sendo comercializada para cães. Então, no aspecto do tratamento, há muita controvérsia no que diz respeito ao tratamento em cães. Os seres humanos já têm um tratamento preconizado, ele é ambulatorial, feito basicamente com os antimônios pentavalentes, e para as formas mais graves, que manifestam, inclusive, resistência da leishmania aos antimônios, inclusive é preconizada a anfotelicina B. Entretanto, o tratamento em cães não é defendido, e há, inclusive, legislação no Brasil, que proíbe o tratamento de cães com leishmaniose, sendo recomendado, nesse caso, a eutanásia. E isso causa muita polêmica devido ao fato de que as pessoas se apegam aos seus animais de estimação, e há, inclusive, pesquisadores que dizem que a eutanásia de cães infectados não contribui para a preservação ou para a prevenção da transmissão da leishmaniose visceral. Há várias pesquisas no Brasil e no mundo que tentam desenvolver uma vacina para a leishmaniose visceral, e algumas dessas pesquisas estão um pouco mais adiantadas, com algumas vacinas para cães já sendo comercializadas no Brasil. Agora é hora de nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre leishmaniose visceral. Eu vou disponibilizar para vocês um texto de aprofundamento, depois vocês realizam o questionário online para participar do fórum de discussão. Bons estudos a todos e até a próxima!